Hoje é a segunda, segunda-feira de carnaval, não é? Muita gente resolve curtir uma prainha, por isso, com cuidado, tem que ter cuidado com as crianças, né? Que devem ser redobrados. Eu tô agora com o Magão, ele está com o oficial do Corpo de Bombeiros, pra saber alguns cuidados que você tem que ter. Magão, comigo aqui, Magão. Olá, Samuca, novamente de volta aqui na orla da capital paraibana, estamos aqui na praia do Cabo Branco. Pedi pro Kleber mostrar aqui a movimentação da praia, vou conversar daqui a pouco com o Tenente Ataíde, do Corpo de Bombeiros, pra gente mostrar aqui e falar dos cuidados que a gente deve ter, muita gente aproveitando aí o carnaval, indo à praia, mas antes, eu queria conversar aqui com o Tenente Ataíde, muito bom dia, Tenente, fala pra gente, né? Importante aí a ação do Corpo de Bombeiros, quais são as principais dicas, né? Quais são as principais dicas pra os banhistas nesse momento de carnaval? Olá, bom dia a todos. Então, esse carnaval é a maior operação do Corpo de Bombeiros, a gente tá empregando praticamente todo o efetivo, por dia, aproximadamente 50 postos de guarda-vidas. Então, a recomendação do Corpo de Bombeiros é, assim que chegar à praia, procure as praias com presença de guarda-vidas, procure, pergunta a ele saber qual o melhor local para se banhar, procure saber também a profundidade, se tem presença de pedras ou não, e se a praia também é segura para o banho. Caso tenha ingerido bebês alcoólicas, não entra na água, a gente sabe que isso é um risco muito grande, porque a pessoa que bebeu, ela ficou com reflexos alterados, então a chance de afogamento é muito grande. Então, se for entrar na água, entrar a profundidade no máximo, na altura do umbigo, nunca nadar sozinho, ter o máximo de atenção às crianças, manter as próximas, no máximo de chance de um braço. Tenente, é importante aqui, a gente já percebe também muitas crianças na praia, o cuidado com os pais em relação aos seus filhos. Isso, a gente recomenda que procure o posto de guarda-vidas, pois estamos distribuindo pulseiras de identificação, que vai ter o nome da criança, o nome do responsável e o contato responsável. Então, essa região aqui, próximo ao Buxa Maderé, é uma região que tem muitas ocorrências de crianças perdidas. Então, caso a criança esteja identificada com a pulseira, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil achar o responsável. Então, caso você se depare com a ocorrência de criança perdida, procure o posto de guarda-vidas mais próximo e ou ligue para o Corpo Bombeiros através do número 193, que a gente vai tentar procurar o responsável, vai tentar lograr isso na ocorrência. Tenente, e o Corpo de Bombeiros com a grande operação também neste carnaval, né? Isso, essa é a maior operação do Corpo Bombeiros, estamos empregando todo o nosso efetivo, aproximadamente 20 embarcações em todo o estado, 50 postos de guarda-vida, cobrindo toda a faixa litorânea do estado. Então, temos o quadricito na areia, temos os botes aquátricas, temos botes infláveis, fora as fiscalizações também, blitzes educativas. Então, é todo um trabalho do Corpo Bombeiros, pensando na segurança da população e tentando ao máximo possível não ter ocorrências. Então, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito por afogamento. Tivemos três afogamentos, quatro resgates aquátricos, distribuímos mais de 1.500 pulseiras de identificação, mais de 1.500 informações também. Então, trabalho ativo com bombeiros, até quarta-feira, e esperamos que continuemos assim, sem grandes ocorrências. A gente fala do grande efetivo do Corpo de Bombeiros e os auxílios também, né? Como a gente está vendo agora, o quadriciclo, tudo isso ajuda bastante, não só o quadriciclo, tem outras ferramentas também que auxiliam o Corpo de Bombeiros. Isso. O quadriciclo auxilia nas rondas, dá uma agilidade para o militar, ele poder cobrir uma área maior e fazer a fiscalização. Temos também os militares nos postos de guarda-vidas, que eles também fazem rondas com frequência. Então, distribuímos os postos em locais estratégicos, pensando nas estatísticas de ocorrências, na quantidade de público. Então, é visível que o Corpo de Bombeiros está empenhado e continuamos empenhados pensando na segurança dos cidadãos. Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Agradecer, Tenente Ataíde, sempre solito com a nossa equipe. Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia. E lembre-se, em caso de urgência, em caso de afogamento, o número do Corpo de Bombeiros é 193. Muito obrigado, Tenente. É isso, né? Movimentação grande. Deixa eu só pedir para o Kleber. Já está mostrando aqui, né? Muita movimentação na praia. Deixa eu tentar aqui conversar com alguém aqui, principalmente, Kleber, para poder falar da importância aqui do Corpo de Bombeiros da ação. Ó, amigão, deixa eu aproveitar aqui. Eu estou ao vivo aqui no programa Samuca Duarte. Como é teu nome, amigão? É, Fábio. Ô, Fábio, estava conversando ali com o Corpo de Bombeiros. É um trabalho importante deles aqui na praia. Ajuda demais, né, a população? Com certeza. Com certeza a gente se sente mais seguro, né? Tanto com o mar como com quem tem criança, essas coisas. É importante, né? É, com certeza. E aproveitando a folga para dar uma descansada. Isso. Aí está certo. Obrigado, viu, Fábio? Bom descanso aí, tudo de bom. É isso, né? Praia lotada, o clima está agradável. E nesse momento, Samuca, você sabe, né? Quando eu vejo a praia assim, dá vontade de tirar a roupa, mas vou tomar não, porque eu vou trabalhar agora, né? Começou agora o plantão, viu, Kleber? Já já tem banho, daqui a pouquinho. Samuca, com imagens dele, Kleber Pereira, essa imagem linda da praia, todo mundo aproveitando, o Corpo de Bombeiros trabalhando, retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Beleza. Fábio, será que o Fábio é daqui, hein? O que o nosso perguntou, será? É daqui, é de fora, é de qual estado? Eita, bacana. Tem muita gente de fora. Quando ele for na outra matéria aí, Daiana, ele vê o pessoal, ah, de onde é tal. Tem muitos turistas aqui, né? A gente fica curioso saber de onde é que é, de qual estado. Bacana. Olha, você pode pedir exatamente, conversar com as pessoas, de onde, de qual estado, né? Vamos ver aqui. Bacana, né? Vê aí. Samuca, tá escutando, Samuca? Não escuta? Agora, agora sim. Agora, agora, Magão. Olha só, a gente vai aproveitar aqui esse momento, né? Como você tá pedindo aqui, a gente vai conversar com mais pessoas, né? Conversar com mais pessoas, saber se eles são daqui de uma pessoa, aproveitando este carnaval, né, Kleber? Daqui a pouco tem, daqui a pouco tem o Tibum, né? Deixa eu conversar aqui, pedir licença ao pessoal aqui, tudo bom, pessoal? Bom dia, bom dia. Aproveitando aí o feriadozinho, o carnaval. Beleza. A gente é de uma pessoa. A gente é daquele mesmo, é Flávio. É Flávio. É, é de uma pessoa, é daqui mesmo. Aí tá sério. Só lazer hoje. Samuca tá mandando um abraço aí pra vocês. Valeu. Um abraço, Samuca. É. Tá aqui, ó, tomando um refrigerante, né? Não pode falar não, tá com ele, não. Tomando refrigerante. Valeu, obrigado, viu, pessoal? Deixa eu tentar aqui abordar outras famílias. Deixa eu ir ali, falar aqui. Vamos lá, vamos lá, Kleber? Eita, nesse clima lindo. Kleber Bambam. É o quê, Kleber? Tomar banho daqui a pouco, Kleber? Calma, Kleber, calma. Deixa eu pedir licença aqui à família. Tá aproveitando aqui. Estamos ao vivo. Teve Arapuã. Tudo bem, meu amigão? Tudo bem. Como é teu nome? Atisson. Aproveitando aí o carnaval. É, tem que curtir um pouquinho, né? Nós trabalhamos o ano todinho, né? Tem que ter direito, né? Vocês são daqui mesmo, João Pessoa? Não, Campina Grande. Campina Grande. Vendo só passear mesmo. Tá aqui desde quando? Desde sexta-feira. Eita, coisa boa. É. Um abraço aí pra vocês. Valeu, obrigado. Show de bola. Tá aí, ó, gente de Campina Grande, Samu. Campina Grande. Deixa eu andar mais aqui. O menino tá rindo, olha. Rio, eita. Eu vou chegando próximo aqui, viu? Tudo bom, pessoal? Licença. Bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Merlin. Merlin, aproveitando aí o feriadozinho, o carnaval. Isso. Vocês são daqui mesmo, João Pessoa? Daqui mesmo. Aí tá certo. Aproveita aí bastante, viu? Tudo de bom pra vocês. É isso, Samuca. Tem muita gente aqui. O pessoal aproveitando. Deixa eu ir em outra família ali, Kleber. Vamos lá, Kleber Bambam. Kleber Bambam. Eita, nessas horas. Olhando o mar. Só dá vontade de tomar banho, viu, Kleber? Tô chegando aqui, viu, pessoal? Pedi licença aqui. Tá aproveitando. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Como é teu nome? Meu nome é César. César, aproveitando aqui o carnaval com a família. É, aproveitando. Final de semana. A gente vem de Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco. São ao todo 17 pessoas, 3 famílias, de amigos, parentes. Não é? E a gente tá aqui. Na verdade, a gente tá hospedado em Intermares, Cabedelo. Mas hoje tirou o dia pra curtir aqui o litoral de uma pessoa. Pois é, boa. Grande a família, né? Grande, grande. O povo zoadento. Família animada. É uma farra garantida sempre. Todo dia. Ei, obrigado, viu? Aproveite bastante. Samuca, é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui também. Um sonzinho ligado. Tomar um refrigerante. Como é que é? Vamos tomar um, Samuca. É isso. E muita gente, o Samuca, aproveitando. Já desejar a todo mundo um bom carnaval. E aproveitar o feriado com segurança. Viu, Simbora? Vai. Beleza. Bacana aí. Abraço, abraço. Bambam, Kleber Bambam. Aí, o Magão. Olha aí que legal, né? Tem muito cara de Santa Cruz, de Capiparibe. Ô, Diego, você tem um desafio, Magão, pra hoje. É um desafio que você vai enfrentar alguém, é isso? Você que tá em casa, tem um desafio do Magão. Alô, é com o Kleber Bambam? O Kleber tá doido pra tomar banho, né? É isso, Magão. Que desafio é isso? Gente, a gente tem um desafio, pedi pro Kleber. Isso, olha. Lançaram o desafio, o desafio da dancinha do Léo Santana. Conhece o Léo Santana? Aquela dancinha. Esse aqui, dizem o quê? Como é que é? Dizem, inclusive, que eu sou uma cópia dele. Eu sou o Léo Santana da Chopi. Mas o gingado, tem o gingado dele, tem o gingado dele. Não vem cá tentar, vem cá tentar. É o seguinte, Samuca, daqui a pouquinho tem um desafio, né? É do Léo Santana. E é o seguinte. Eu sou o primeiro candidato. O pessoal tá em casa acompanhando. Vai rolar uma música lá no estúdio. E tu me acompanha aqui na dança. Bora nós dois? Então vai. Solta a música, vai, vai. Provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando. Que eu tô gostando. Vem, vai, vai. Ela me pede. Não para. O peito agora que o Léo Santana tá balançando assim, né? Jovem bola, viu? Samuca, daqui a pouco tem mais desafio. Eu vou pro local lá. Tá tendo festa lá. Tem banda lá. E eu vou chamar algumas pessoas. Vai ser basta, viu? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Viu, Bambam? Eu e você. Vai, tchau. Você bamba, o cara lá do Capibari. O cara foi desenrolado, viu? Tá vendo?